Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai se sentir inspirado para estabelecer um maior equilíbrio na sua vida, a sensação de cansaço lhe dá uma pista, uma noite tranquila seria o ideal, descanse na sua própria casa, humor, ninguém será capaz de tirar o brilho do seu dia, você estará em uma atmosfera muito agradável em geral, amor, seu parceiro vai saber como incentivá-lo quando for necessário, sua confiança e reconhecimento são genuínos e será evidente, jogue limpo sem reservas, dinheiro, você vai ficar firme e perseverar, apesar da tempestade social em torno de você, trabalho, os esforços que você fizer hoje serão coroados de sucesso, dê tudo que você tem, Tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã